Fala na Solzulina, a CSA Poval aqui fazendo mais um vídeo pra vocês Estamos chegando aqui, acabamos de chegar na obra do novo CD do CSA Rapaziada, já em cima, né? Liguei a câmera aqui em cima da lata, beleza? Então vamos parar por aqui, entrar, trocar umas ideias, ver o que evoluiu, né? Certamente evoluiu muito já, mas vamos apresentar aqui pra vocês, tá bom? Tá vindo ali o segurança, aí, né? Corteiro, olha a coisa dele, centro de treinamento do CSA Bom dia, tudo bom? Bom dia, eu vim falar com a doutora Elza, ela tava esperando, é a Delmo A Delmo? Isso, tá bem Pra eu legalizar pra ela, né? Cheguei E adivinha? Chuva! CSA Poval vem, a chuva vem antes, ó, chega logo a chuva Chuva é isso Vamos aguardar aqui Já tô vendo aqui, ó, que tem bastante coisa ali, ó Claro, né? Já faz uns dois meses, mais de dois meses que eu não venho aqui Tem sim, certamente, uma mudança muito grande em relação à última visita nossa aqui Olha lá, o pessoal ali, ó, fazendo a guarita ali, ó Uma torre, né? É isso É de CSA Povão CSA Povão? Isso Eu vou abrir lá o outro portão A outra, é? Tá certo Você vai pra lá que eu vou abrir lá, viu? Eu vou sim, obrigado Na verdade, a guarita vai ser aqui mesmo O projeto é exatamente aí Ali, era provisório, né? A verdadeira guarita, a entrada de segurança, a entrada do CT será essa aqui, ó Inclusive, já tá asfaltado, olha só E aí? E aí? Mas já tá tudo asfaltado já Fala, Nação Azulina, estamos aqui na obra do CT novamente, depois de um tempo Andou pra caramba, né? Estamos aqui próximo da guarita de entrada, ó Guarita principal, né? E já estou aqui com os meus anfitriões, né? Anfitriões aqui, doutora Elza e o Alisson Bom dia pra vocês Bom dia Estamos aqui mais uma vez E aí? Andou muito depois da minha última passagem aqui? Andou Chovendo, mas sempre seguindo em frente, né doutora? É Estamos aqui na entrada principal, né doutora? É Da guarita Ali tem o reservatório elevado, que a gente tá na conclusão dele Do lado tem o enterrado, tá vendo? Que a gente já cobriu, entendeu? Tem o enterrado ali do lado Aqui a guarita vai passar em estrutura metálica por esses pilares, tá vendo? Em cima da guarita passa em estrutura metálica Sim Eles entram por aqui, né? Isso aqui segue por hotel e aqui segue por estacionamento, né? Essa via aqui vai em direção ao hotel, né? É E essa via aqui vai pro estacionamento, né? Isso aqui que vem pra estacionamento Qualquer visitante que venha vir aqui pro estacionamento Qualquer funcionário, jogadores, entrarão todos por aqui E terão essa vista inicial Inicial Não é isso? Esse primeiro setor aqui vai ser o quê? O primeiro setor, a gente vai ter nele o museu A loja O centro e comendo A loja E esse anexozinho aqui é o centro e comendo Onde tá aquele rapaz ali é o centro e comendo, né? Que é a santa, vem pra aí, certo? Sim E aquele outro ali, tem um vão grande aí É o bloco administrativo Onde vai ficar a diretoria dos futebol Sala de reunião, financeiro Esse pessoal da administrativa do CSA E o último lá? O último lá também é parte da diretoria do futebol Centro administrativo, né? Centro administrativo Muito bem Asfalto Esse aqui é o estacionamento geral Estacionamento Todos que vieram por aqui vão Estacionar seus veículos por aqui Por onde nós entramos, doutora Agora vamos entrar por onde? Entra ali pra gente ver o piso A execução do piso Você vai ver que tá no reboco E essa outra vez que eu vi não tinha piso Não tinha piso Estava na laje já, mas não tinha piso, né? Não tinha piso Estão na laje, mas tinha piso Até essa viga aqui É, até essa viga aqui debaixo Essa daqui, ó Certo Essa aqui Tudo bem Entendeu? Vamos lá Isso Aqui ele tá ainda sem volume Entendeu? E aqui eles estão fazendo o que mesmo? 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 Aí uma das etapas de grano de lixo A gente faz a delimitação com as dilatações Que isso é necessário fazer a respeitação Depois a gente faz, enche o grano de lixo Procamente dito Depois a gente faz o polimento Essa é a etapa que ele tá fazendo agora Ainda esse polimento que ele tá fazendo Ele tá fazendo Ele tá deixando uma camada Posterior, depois de a procura Ele vem a um outro polimento A partir daí A gente vai preservar nesse momento Esse grano de lixo A partir daí que vem o brilho Que certamente fica mais visível A gente vê o tamanho, a dimensão Quando a gente entra no ambiente Esse espaço aqui é longo Bastante grande A partir dessa segunda A gente vai estar entrando já Com as paredes de drywall Para já fazer as delimitações De cada ambiente As divisórias, né? Isso Muito bem Vamos agora Nesse outro vol Aí a gente sai por ali E já mostra de fora Rebocado, né? Olha aqui A passada toda revocada Então ela vai pegar isso Até lá, né? Aqui é o centro e comendo Isso Tá vendo? Entendi Interessante É grande É grande Não? Os espaços são bem São bem grandes São bem grandes Aqui uma parte trabalhando aí A gente tá fazendo Aí já tá fazendo com as tampas Tá vendo devidamente A renda já encaixadinha Quando vir eu aterra Aí vem até a altura Vai ficar, né? Entendi Vamos dar uma olhadinha agora Na impermeabilização Em cima desses setores aqui Olha Aí você tem uma visão Verdade Tudo impermeabilizado já Acima dessa camada Vem uma proteção mecânica Uma proteção mecânica ainda Pra que não fique Com outro material Pra não ficar exposto assim Isso Como se fosse um cimentado, né? Cimentado Hum, sei, sei, sei Esse outro setor também já tá Em termos de usar? Isso, já Eles já estão iniciando Aquele outro setor Porque eles fazem o processo De imprimação E depois vem com essa monta Propriamente dita, né? Aqui, seguramente lá Isso Daqui do bloco A Podemos observar o bloco B Vocês lembram que Quando Da última vez que eu tive aqui Tava na fundação Tava na fundação E hoje já está Construtura Em pé Já vai ter na laje, né? Já O processo de elevação De alvenaria Revolta Puxa, pisco Enfim Tanto continuidade A todo o processo Eles ali já estão Nessa questão da intermeabilização Ali em cima, não? Não Eles já estão fazendo A regularização A atualização do piso Para ir sim Vim A intermeabilização Aqui embaixo Vai ser aquele Boulevard Vou até mostrar as imagens Árvores Todo o paisagismo Pronto Ali por trás Ficam os campos Vamos dar uma olhadinha Por dentro Desses blocos aí Depois a gente vai para o hotel Já levantou a estrutura Lá também Como tem chovido Esse setor aqui Do paisagismo Do boulevard Ele só precisa O próximo passo Que vai ser feito Aqui Porque não mexe É porque Vai ter a terraplanagem Ainda Vai ter a terraplanagem Vai caminhar mais ainda Porque atrapalhou Sabe muito Atrapalhou Atrapalhou bastante Atrapalhou Bom dia Olha lá rapaziada Bloco A Nós estávamos ali em cima E estamos agora no bloco B Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom, estamos entrando agora aqui no vestiário da base, não é isso? É Já está com um, como chama? Aqui é o laxo de concreto É o laxo de concreto Aí aqui ainda vem o nivelamento Está vendo que eles estão fazendo ali o mestramento Está vendo? Para vir o cimentado Para depois desse cimentado vir o granilíde Entende Então esse setor inteiro aqui Será o do vestiário da base? Exato, da base Deixar ali Grandinho Aí vamos saindo um pouquinho por aqui Quando eu vim aqui a última vez Isso aqui não existia, né? Não, a gente estava termando para fazer exatamente esse piso Aí aqui já é o bloco academia Aqui será a academia Está vendo que os zonas são abertos Está vendo que os janelões são abertos Está tudo para aqui, para o campo O que eu estou fazendo aqui é o setor da academia Onde será a academia Está ali o setor de fisioterapia Onde tem aquelas paredes ali E a dimensão é bem grande E a dimensão é bem grande Aqui será a piscina Aqui terá a piscina, não é isso? E ali atrás as hidros Então esse espaço inteiro aqui será a academia Aqui teremos bendetes, não é isso? Em toda essa fachada aqui Todas essas aberturas E são viradas para o campo Para os campos, na verdade Bom, vamos por aqui, né? Aqui é o vestiário profissional Aqui é o vestiário profissional Aqui é o vestiário profissional Também imenso E já está na alvenaria também A gente está no processo de distorno Tirando essas cubetas E já está marcado para a alvenaria E já começou inclusive a elevação da alvenaria Bom, e aqui será a lavanderia Lavanderia Lavanderia, que mais doutora? E lá o bloco dos funcionários A partir dessa parte aí, né? A tela na frente A tela na frente E todos terão vistas e saídas E tudo para os campos A gente pode dar um pulinho lá no hotel agora, né? Já levantou também Já levantou também Vamos lá olhar o hotel Só que está caindo um temporal agora É, você chegou Eu chego e trago chuva Quando eu vim aqui Além daqui não ter nada Soltava as filmações, né? O hotel ali, ó Dá para ver daqui Também Já está escorando a laje Já está escorando a laje O hotel vai dar ali Até lá Exatamente Eu acho que eu dou um zoom daqui, doutora Para a gente resolver A gente já pode explicar daqui Porque essa chuva devagarzinho assim Ela demora Então vamos lá Ali começou primeiro, né? Começou primeiro É o auditório Aí vem o profissional O restaurante profissional A cozinha E o restaurante da base É onde estão esses pilares aqui Entendi, entendi Lembra que o auditório fica lá? Tem um auditório grande lá Lembro, lembro Lá embaixo é a casa de bombas Tá vendo? Onde já está as bombas dos campos Sim, estou vendo Tá vendo? Já estão funcionando Já estão funcionando Já estão drenando os campos direitinho E lá é o poço que abastece Tá vendo? A casa de bombas Daquela casinha lá É o poço Da última vez Nós viemos lá Deve lá Bom, então O negócio está andando A expectativa é que É que A chuva, né? Diminua Com certeza Vai chegando aí Setembro, outubro Novembro, dezembro Teremos aqui a inauguração E certamente As coisas vão andar Mais rapidamente ainda Eu tinha informação Que tinha andado o negócio Mas andou mais do que esperar Foi em Deus, não foi? Surpreendeu Surpreendeu Agradecer mais uma vez Agradecer a você, Adelma É sempre bem-vindo, viu? Sempre que você quiser Você venha A gente mostra a obra Como está para você Para você passar Para a Nação Azulina Com certeza É só gratidão Realmente por tudo, né? A gente está dando O nosso melhor aqui Até porque o CSA Realmente o melhor Merece o melhor Estamos juntos Na Asana Estamos juntos O povo azulino Vamos lá Vamos fazer o melhor CT Possível para o CSA O melhor do Brasil O melhor do Nordeste Estamos juntos É isso, rapaziada Depois tem um outro vídeo Sobre os campos, hein? Sobre os campos Saindo daqui Já vou gravar outro material Sobre os campos para vocês Valeu Estamos juntos Deixa o like, hein? Vamos lá